Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu trago pra vocês uma listinha de produtos baratinhos pra cabelo que valem a pena vocês comprarem. E é isso mesmo, vocês reclamam demais lá no meu inbox, no meu Instagram, vocês mandam perguntas e reclamações falando Ah, você só fala de produto caro, você tem que falar dos produtos baratos, existem produtos baratos bons. E é realmente, gente, existe muito produto baratinho bom. Então eu trouxe pra vocês aqui 4 produtinhos que eu amo, amo ter na minha prateleira, na minha prateleirinha do banheiro lá pra cuidar dos meus bebês. Então eu trouxe pra vocês 4 produtos que foram super baratos e que valeram muito a pena, que com certeza eu sempre terei aqui comigo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá para os produtinhos baratinhos que valem a pena. O primeiro produto, ou melhor, os dois primeiros produtos é de uma marca muito conhecida, muito, muito conhecida mesmo. Só que tem muita gente aí que ainda tem preconceito de usar ela porque ela é baratinha, por achar que não vale a pena. Eu tô falando da Scala, gente, eu tenho aqui dois produtos da Scala que foram super baratos e que valeram super a pena e que eu uso bastante no meu cronograma capilar. O primeiro é o Scala de óleo de argã, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, óleo de argã, tá? Gente, ele é de mil gramas, mil gramas, porque eu paguei R$4,80 nesse potão aqui, beleza? Ele tem óleo de argã e eu uso ele pra nutrição, pra quando eu tô na fase da nutrição do meu cabelo, justamente porque ele tem óleo de argã. Porque a gente, colocando os óleos na nutrição, a gente consegue repor as vitaminas que o nosso cabelo precisa. Então esse aqui tem o óleo de argã e eu uso ele como base na minha etapa do cronograma capilar de nutrição. Ele tem um cheirinho de fruta, uma fruta bem doce, eu não sei te falar, é mais pro meio que um abacate, eu não sei, alguma coisa assim. Mas é mais doce, não sei explicar. A consistência deles não são tão firmes, se eu virar aqui eles vão cair, é uma consistência bem mais molinha. Mas como base pro cronograma capilar fica muito bom, porque aí você faz um mingauzinho de amido de milho, se você não sabe que base é essa de mingauzinho de amido de milho, é porque você não assistiu meu vídeo, amido de milho. Vou deixar aqui no cardzinho e linkado aqui embaixo, corre lá e assiste, porque é maravilhoso, uma dica supipa pra hidratar teus cabelos. Então voltando, eu uso ele junto com a minha misturinha de amido de milho e eu coloco os óleos que eu quero pôr pra fazer a minha nutrição. Seja óleo de coco, óleo de argã, enfim. Qualquer óleo vegetal, 100% vegetal, você pode estar colocando na sua misturinha pra ter a tua nutrição, tá? Então esse aqui é um dos meus baratinhos que valeram a pena. E seguindo a mesma marca aí da Scala, a gente tem o Scala 12 em 1 pra restauração. Eu uso ele na reconstrução, na etapa de reconstrução. Lembrando, gente, que o cronograma capilar é feito por etapas, hidratação, doutesão e reconstrução, tá? E eu uso esse aqui na fase da reconstrução, porque ele é pra restauração. Ele tem 12 benefícios. O cheirinho dele já é mais de creme de cabelo mesmo, né? Nem tanto de fruta. É um cheiro muito gostoso. A Scala, eles têm uma quantidade de produtos com um cheiro muito bom. Que fica o cabelo cheirando depois, que é maravilhoso. A consistência desse é igual do outro, é bem molinha. E ele é esse aqui, ó. 12 em 1, né? Restauração. Beleza? Ele tem óleo de abacate, silicone, elastina, ceramidas, B5, vitamina E, manteiga de calipi, Cacau, proteína de arroz, proteína de trigo e açúcar. Então, ele tem todos esses componentes que vão ajudar na reconstrução aí do seu cabelo. Então, eu também uso o Scala Reconstrução 12 em 1 como base pra minha reconstrução no cronograma capilar. Junto com a misturinha de amido de milho e mais alguma outra coisa que eu quiser acrescentar. Seja queratina. Então, também foi R$4,80 que eu paguei. Então, R$4,80 em cada um. Mil gramas também. O terceiro produto, ele não é da marca da Scala, ele é de uma marca super conhecida também. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é o famoso Colline. É isso mesmo. Gente, esse piquitico aqui, ele tem, acho que é 30, não, 90. 90 gramas. Ele é bem pequenininho, ó. E eu comprei ele pequenininho assim pra poder levar nas viagens. Porque quando eu vou viajar, passar muitos dias fora, eu tenho que cuidar das bedejas. Então, eu levo ele porque ele é muito bom. Ele é um condicionador, tá? E ele nutre e amassia os cabelos. O cheirinho dele é muito bom. Tem cheiro de infância, porque isso aqui, gente, é muito antigo. Só que é um creme maravilhoso. E eu paguei R$0,90. Eu não paguei nenhum real nisso aqui, ó. R$0,90 desse bebê pequenininho. Tem ele maior, tá? Com mais mulheres. Só que esse aqui foi R$0,90 aqui na minha cidade. Gente, e esse aqui, esse Collinezinho aqui, você pode usar como base pra qualquer etapa do teu planograma cafelar. Você faz a misturinha de amido de milho. Coloca o Colline e acrescenta o que tu quiser mais. Tipo, se for pra nutri, tu acrescenta um óleo vegetal. Se for pra reconstrução, tu acrescenta uma queratina, por exemplo. Se for pra hidratação, você simplesmente põe o Colline e o amido de milho. E ele já vai dar a humanização perfeita, sem tu precisar acrescentar mais nada. Então, ele é muito bom pra usar como base no programa capilar. E pra usar também, diariamente, quando você for viajar. Que você não quiser ficar levando aquele monte de coisa. Leva isso aqui, porque ele vai com certeza salvar na sua viagem aí, tá bom? Então, é um, mais um baratinho que valeu super a pena e que eu amo ter aqui na minha prateleira. Por último, não menos importante. A gente já falou de restauração, nutrição e reconstrução aqui. Então, a gente tem que falar também da finalização, gente. Uma boa finalização é o que manda nos cabelos, tá? E hoje, eu trouxe aqui um creme pra pentear de uma marca ali. Então, acho que é pouco conhecida. Pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar. Descobri ela há pouco tempo. E eu tô amando usar esse creme pra pentear da Gota Cosméticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Gota Cosméticos. Eu paguei R$4,00, R$3,99, R$4,00 nesse livrinho. De 300ml, tá? Ele já tá bem no fim, gente. Bem no finzinho mesmo, ó. Acabando, assim. Sabe? Ele tem um cheiro muito bom. Maravilhoso. E ele tem queratina e óleo de argã na composição. Então, aí já matou dois creme pra cá salada só, né? Porque ele ajuda tanto na restauração, quanto na nutrição. E deixa os cabelos maravilhosos. É pra pentear isso aqui, tá? Ele é sem enxave, né? Creme pra pentear. E ele realmente deixa os cabelos alinhados e dá uma boa finalização nas pontas. Então, é um creme pra pentear que foi super, super barato e que valeu muito a pena. Que deixaram os cabelos bem saudáveis e bem brilhosos. Então, gota cosméticos óleo de argã pra pentear é a minha indicação de baratinho que vale a pena. Então, foram esses os meus quatro produtinhos baratinhos que valeram muito a pena eu ter comprado. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você já testou algum desses produtinhos ou algum da família desses produtinhos. Deixa aqui embaixo também nos comentários a sua experiência e algumas dicas de produtinhos baratinhos pra gente poder dividir aí com as outras colegas, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!